Quem ouviu o passarinho cantar Ao meio-dia no silêncio de um lugar Sozinho e sozinho esperou Que a noite trouxesse a esperança de um sonho E acompanhado no ar Sabe o tamanho da estrada aqui à frente Desaparece no mato sem fim Sem jamais entender o que alguém perdeu E perdeu e ficou assim Assim eu sei felicidade Não posso te encontrar Eu te quero, eu te espero Mas sou eu que não posso voltar Não, não, não corro a estrada velha de Santana Não, não, não passa o cemitério do alegre Cada braço de riacho engana Traz na água uma cantiga assim Quem ouviu o passarinho cantar Me acompanha no luar Assim eu sei felicidade Não posso te encontrar Eu te quero, eu te espero Mas sou eu que não posso voltar Eu te quero, eu te espero Quem ouviu o passarinho cantar Ao meio-dia no silêncio de um lugar Ao meio-dia no silêncio de um lugar Sozinho e sozinho esperou Que a noite trouxesse a esperança De um sonho e acompanhado no ar Sabe o tamanho da estrada aqui à frente Desaparece no mato sem fim Sem jamais entender O que alguém perdeu Que alguém perdeu E perdeu E perdeu E ficou assim Assim eu sei felicidade Não posso te encontrar Eu te quero, eu te espero Mas sou eu que não posso voltar Não, 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 não corro a estrada A vida velha de Santana Não, não, não passa o cemitério 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 Eu te espero, mas sou eu que não posso voltar Eu te espero, mas sou eu que não posso voltar